Ei, Carlinha, diz aí, Carlinha, pro Rony, se era eu que tava lá em cima, querido. Eu tava na lojinha da batatinha, vamos comer daqui a pouco lá, não paga nada. Pois é, eu posso ir com vocês comer batatinha? Pode, pode. Ele tá mais com raiva não, da Toto Ixi, que tá lá na garagem dele, do Rony? Eu não paguei, paguei o aluguel, paguei o aluguel, não paguei o aluguel. Já pagou, cadê? Não vim não, dá mais 10 contas aí pra mim ver. 10 contas foi só um dia. Foi só um dia, 10 contas, daí é o Rony, que eu quero ver se é verdade que tá pagando ele. 10 contas só paga pro final. Dá uma 10 contas. Ah. Dá uma 10 contas, não dá um 10. Aí. Tamo limpo, tamo limpo. O Daniel botou os 10 contas aí. E eu comer batatinha na casa da minha esposa. Aí tu não vai levar não pra comer batatinha, esses 10 reais, pede aí pra mim, dá Rony pra mim. Esses 10 reais pra comer batatinha. Não era eu não, querido, que tava lá em cima. Não, era a namorada do Carlos Daniel. É a olhinha, a olhinha. É a lourinha da batatinha, é? Silaquinha. Tamo aqui tem uns 10, eu vou lavar os pratos porque o meu castigo foi esse. Lavar o prato porque eu deixei o Carlos Daniel. Deixar a twist dele aqui na garagem do Rony, né Ariel? Não é no Rubinho? Bate Rubinho. Bate aqui. Uhuuu. Bate Rubinho. Rubinho. Uhuuu. 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 Uhuuu.